Vou te mostrar em 65 segundos como eu crio o meu conteúdo. Essa parte que eu vou te passar é chamada de gancho. Eu procuro fazer uma frase simples e impactante para captar sua atenção. Dizem que é a parte mais importante, mas acho que é a segunda mais importante. A mais importante é essa aqui agora, onde eu dou a minha opinião honesta sobre o assunto e falo mais sobre isso. Porque se você gosta da minha opinião, provavelmente você vai assistir o vídeo inteiro. E isso pode te levar a me seguir ou compartilhar o meu vídeo. O conteúdo todo é baseado naquela simples frase no começo. E dali eu vou desenvolvendo a minha opinião e o que eu realmente penso. E como você já notou, eu gosto de usar cortes e ângulos diferentes para dar uma sequência dinâmica no conteúdo. E também ter um pouquinho de sensação de um minifilme. Os nomes das fontes que eu uso chamam Field Display e Built Tootling. Eu gosto de usar essas duas sempre para manter um pouco do branding meu. No final, eu gosto sempre de usar alguma frase parecida com a que eu usei no começo para finalizar o conteúdo bem. Então espero poder ter ajudado mostrando um pouco de como eu faço meu conteúdo.